Jean-Claude Van Damme, nome artístico de Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Ele nasceu em 18 de outubro de 1960, em Dersheim, Santiago, Bruxelas, Bélgica. É um ator, cineasta, escritor, roteirista, produtor, diretor e coreógrafo das cenas de lutas em diversos de seus filmes, e lutador de artes marciais, especialista em Karate Shotokan, Muay Thai, Taekwondo, Full Contact e Kickboxing. Seu pai, Eugênio Van Varenberg, era contabilista e dono de uma loja de flores, e Eliana Varenberg, uma dona de casa. Quando criança era muito pequeno, magro e sensível, o que levou seu pai a procurar algo que pudesse fortalecê-lo, tanto física quanto mentalmente. Foi então que Van Damme começou a treinar Karate intensivamente aos 11 anos de idade, aos 18 anos recebeu a faixa preta e tornou-se campeão europeu pela Associação Europeia Pro Karate, na categoria Meio Pesado. Ainda na Bélgica, em 1979, ele teve um papel não acreditado no filme Uma Mulher entre um Lobo e Cão, do gênero drama. Logo depois de vencer o Campeonato Europeu de Karate, ele foi pela primeira vez aos Estados Unidos disputar o Campeonato Mundial de Karatê na Flórida, em 1979, o qual perdeu para seu compatriota Patrick Teugeus. Deslumbrado e muito entusiasmo com a América, Van Damme volta aos Estados Unidos em 1980, mas desta vez foi para a Califórnia, onde conheceu a famosa academia Gold Jean, e lá iniciou os treinamentos intensos de musculação para melhorar seu físico, o que mais tarde o levou ao título de fisiculturismo Mister Bélgica. Através de alguns contatos na Europa, chegou a participar de uma produção francesa chamada Os Selvagens da Rua, lançado em 1983, do gênero drama, no qual ele trabalhou apenas como figurante. Como Van Damme queria mais que isso, concluiu que o único jeito seria voltar para os Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles. Ele participou de um pequeno filme francês chamado Monaco Forever, em 1984, do gênero comédia. Em 1985, atuou como vilão no filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, do gênero ação, seu primeiro papel de destaque. Mas o sucesso veio mesmo quando ele protagonizou O Grande Dragão Branco, em 1988, e desde então nunca mais parou de atuar. Daí veio filmes como Ciborgue, O Dragão do Futuro, Kickboxer, O Desafio do Dragão, ambos de 1989, Duplo Impacto de 1991, Soldado Universal, de 1992, O Alvo, de 1993, Timecopy, O Guardião do Tempo, e Street Fighter, A Última Batalha, ambos de 1994, Morte Súbita, de 1995, A Colônia de 1997, Soldado Universal, O Retorno, Inferno, ambos de 1999, todos do gênero ação. Apesar de seu sucesso profissional, Van Damme enfrentou desafios pessoais, incluindo problemas com drogas e dificuldades em sua vida pessoal, causados por estresse das constantes filmagens e promoção de seus filmes, o levou a desenvolver um hábito de uso de produtos ilegais. Esses problemas afetaram um pouco a sua carreira resultando em uma fase de declínio temporário. Van Damme conseguiu dar a volta por cima em sua carreira ao explorar diferentes gêneros e participar de projetos mais independentes. Os filmes aqui citados não refletem o total. É uma minoria, somente para dar uma noção, muitos filmes bons podem ficar sem serem mencionados. Aos 63 anos e com mais de quatro décadas de carreira, ele tem 65 trabalhos no cinema, 10 trabalhos na televisão, 9 videoclipes, 66 lutas profissionais, das quais ele ganhou 61 e perdeu apenas 5. Dos prêmios e indicações, constam um total de 10. Van Damme foi casado várias vezes e teve relacionamentos extraconjugais. Em 1980, ele se casou com Maria Rodrigues, se divorciaram em 1984. Em 1985, ele se casou com Cynthia Derderian, o divórcio veio em 1986. Em 1987, ele se casou com a fisiculturista Gladys Portugues, com quem teve dois filhos, se divorciaram em 1992. Van Damme teve um relacionamento com a modelo Alena Caverina, enquanto ainda estava casado com Gladys. Ele teve também um caso com a atriz Darcy Lapierre, com quem se casou em fevereiro de 1994, eles têm um filho, se divorciaram em 1997. No mesmo ano, ele teve um caso com sua co-estrela de Street Fighter, Kylie Minogue, durante as filmagens na Tailândia. Em 1999, ele se casou novamente com Gladys Portugues. Em 2012, uma estátua do ator foi inaugurada em Anderleshe, na Bélgica. Em 2019, um monumento dele com aquela posição tradicional foi montado na aldeia de Van Damme, em Kabbala, no Azerbaijão, devido à semelhança do nome da aldeia e do nome de Van Damme. Além de sua carreira cinematográfica, Van Damme também permanece ativo nas artes marciais, mantendo sua paixão pelas disciplinas que o inspiraram desde jovem. Seu legado como um dos maiores astros de ação do cinema perdura, e ele continua a ser uma figura respeitada na indústria do entretenimento. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.